12 e 15 e atenção, Samambai! Sabe por quê? Falta pouco, hein, gente? O Record TV na cidade já é no próximo sabadão, dia 25 de agosto. A festa começa a partir das 9 horas da manhã. Onde que vai ser, Fred? No estacionamento, ao lado da Castelo Vote. Não deixe de participar, não. Vão ter shows aí, prêmios, prestação de serviço e muito mais pra você. Veja aqui, ó. Não sei vocês, mas eu já estava com uma saudade danada dessa festa toda, viu? Sentir de perto o carinho do nosso telespectador é algo que não tem preço. No último encontro lá no Recanto das Remas, o Record TV nas cidades reuniu mais de 15 mil pessoas. Agora, agora chegou a vez de uma das maiores cidades do Distrito Federal receber toda essa estrutura. É, mas daqui a poucos dias, esse espaço aqui vai estar completamente tomado por aproximadamente 15 mil pessoas. Esse é o público estimado para o próximo Record TV nas cidades, que acontece daqui a pouquinho, próximo sábado, dia 25, aqui no estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia, do ladinho da Caesb. E você, vai ficar de fora dessa festa toda? Duvido! O espaço vai ser todo ocupado por tendas, onde serão oferecidos vários tipos de serviços à população. E claro, no palco principal, shows musicais, apresentações artísticas e muitos prêmios. E olha quem eu encontrei aqui no estacionamento, já preparando o local da festa. A dona... Fala o seguinte para a gente, dona Maria. A senhora tem uma data especial se aproximando. Que dia é esse? 25 de agosto. O que é que acontece dia 25 de agosto? É o Record TV nas cidades, é só isso? É o Record TV nas cidades, Juliano Cartagio, Henrique Chaves. E a senhora faz aniversário, que dia? Dia 25 de agosto. Rapaz, já pensou a senhora ganhar um caminhão de prêmios ou material de construção, presentão da Castelo? É bom, né? Só o ouro. E por falar em caminhão de prêmios, com a parceria do Capital de Prêmios, o Record TV nas cidades já mudou a vida de muita gente. Se eu pudesse escolher um dos prêmios lá do Record TV, o que é que o senhor queria ganhar? Ah, esse de material de construção. É bom, né? É bom, é bom. Dá-lhe uma ajuda, é bom. Essa recessão que nós estamos aí é... Ô, rapaz. Então tá. Se é material de construção que você quer, eu vou falar com outro grande parceiro do Record TV nas cidades. E nós estamos aqui na Castelo Forte, em Samambaia, do lado de onde vai acontecer a festa no próximo dia 25, neste sábado agora, né? E a Castelo Forte é uma das principais parceiras da Record TV nessa festa toda. Pra falar um pouco dessa parceria, ó quem tá ali, deixa eu atrapalhar. Ô, David, chega aí, rapaz. Bom? E aí, meu filho? Tudo bem? Bom contigo? Bom dia. Graças a Deus, bom dia pra você. Conta pra gente, David, quem vier pra festa nesse fim de semana, pode ganhar o quê? Qual é o presente que a Castelo separou pra essa turma? Um presentão, Velo Gil, Leandro. Um presentão. São 5 mil reais em vale-compras. É a quinta edição do evento, é a quinta participação nossa, mais uma de muitas que virão. E o prêmio da Castelo tá garantido. Vai ser no nosso quintal, do lado da nossa casa, né? Já vem aqui e já resolve. Já vem aqui e já resolve. Próximo dia 25, a partir das 9 horas, a gente tá aqui junto aí no evento. 5 mil reais. Deixa eu te perguntar, então, se eu tiver reformando minha casa e quiser colocar um porcelanato, pode? 5 mil reais? O dinheiro é seu. Eu faço o que eu quiser. Muito mais do que isso. Porcelanato, louça, cuba, metais, iluminação. 5 mil reais rende, viu, Juliano? Agora, só tem um negócio. Pessoal lá no Recanto das Emas, no último Record TV na cidade, falou o seguinte. Juliano, eu duvido que Samambaia dê mais gente do que deu aqui no Recanto. Lá foram uns 15 mil. Você acha que a gente bate 20 mil aqui? Vamos lançar o desafio? Vamos lá. Vamos convidar a turma? Turma toda de Samamba? Turma, turma. Próximo sábado, dia 25, a partir das 9 horas, ao lado do homicê do Castelo Forte. Venha, compareça em peso. O prêmio não vai faltar. O presente da Castelo está garantido. 5 mil reais em materiais de construção. Quem participar da festa também pode levar para casa um carrinho de compras de supermercado. Cheinho, cheinho. Para lotar a sua dispensa. Um presentão do Ultra Box. Atacado e varejo. Eita, que eu tô doido pra ver vocês, gente. Próximo sábado, 9 horas da manhã. Quero todo mundo ali ao lado da Castelo Forte. Então, lembrando, pessoal, o Record TV na cidade, em Samambaia, será no próximo sábado, dia 25, no estacionamento ao lado da Castelo Forte, viu? A partir das 9 horas da manhã, deixa anotado aí na sua agenda. São shows, prêmios e muita diversão pra você e pra toda a sua família. Quero todo mundo junto, misturado. Vamos fazer a grande festa, a maior festa do Record TV na cidade. E conto com a sua presença, tá certo? Não só a galera de Samambaia, mas de toda a região. Pode ir lá curtir essa festa com a gente.